Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. A resenha de hoje, gente, eu vou falar sobre a P, né? Que vocês já sabem, que fez um vídeo dando uma de magdalena arrependida só porque ali, gente, é tudo falsidade, tudo falsidade, não caiam naquilo que aquilo ali, gente, é medo, medo de perder a boca, sabe? A bocada do YouTube, só isso, de perder o gizinho, sabe que as coisas estão ficando pretas para elas, né, gente? Tanto que hoje o canal da moça caiu, foi derrubado, como ela é cínica, gente, como é dissimulada Eu fiz umas cópias aqui, né, gente, como sempre, para não perder o babado Gente, o que é aquilo? Ela pedindo desculpas e com aquela risadinha cínica, riso cínico e irônico Será, gente, que ela pensa que vai enganar quem? Porque a mim, ela não enganou não Será que ela enganou vocês? Eu creio que não, que vocês são bastante espertos Ela tá daquele jeito, gente, com medo, com medo da moça, do canal da moça Porque o canal da moça tá mostrando tudo E a bicha é tão irônica Que pede desculpas e com aquele sorrisinho Gente, me empolga, aquela mulher não Aquela mulher não Não traz credibilidade para ninguém Eu fiquei assim, passada Uma mulher abriu o vídeo para pedir desculpas Sabendo que ela tava zumbando na cara das pessoas Será que ainda vai ter gente que vai acreditar nela, gente? Eu creio que não Eu, pelo menos, nunca acreditei Deixa eu ver se tá gravando Ainda tem o cinismo, né, gente? De falar que a gente é as redes do mal As pessoas que querem mostrar a verdade As verdades delas Que são do mal E ela é tão cara de pau Que ela fala assim Ai, eu não sei em quem que eu minto tanto Não sei em quem que eu minto tanto Ai, deu um sorrisinho, sabe? Aquele sorrisinho irônico Pra falar assim Ah, eu vou fazer esse vídeo Que as otarietes vão acreditar em mim Ela fez aquele vídeo, gente Porque ela tá com medo Sabe por quê? Porque a casa tá caindo É A casa tá caindo E não é pouco não, gente E vocês sabiam que aquela história do Tonho Ixi, gente Não vou falar não A história do Tonho é verdade? Todo mundo tá falando que realmente ele foi? Pro... Pro estilindor Agora falou que o canal escurecer Tava na... Não sei o que, jurídico Alguma coisa assim Gente, pra fazer medo Tá nada É ela, gente Que cuida do canal Não é outra pessoa, não É ela e a mãe dela E os fakes, né? E os fakes que elas colocam Pra ofender as pessoas Gente, mas simplesmente Eu fiquei passada Como é que pode a pessoa ser tão cara de pau Tão irônica Vim em rede social Se fazendo de madalena arrependida Super assim Aí depois dava aquela risadinha irônica Que ela gosta de dar, né? Que vocês conhecem Melhor do que ninguém É... É... Sei não, viu, gente? E ainda diz Como é que eu vou viver Ah, se acabar... Me perguntam Se acabar o YouTube Como é que eu vou viver Aí ela falou assim Eu vou viver do mesmo jeito Não vai viver nada, minha filha Você vai viver nada Você vai voltar pra pobreza Como você era Antes do YouTube Decide ser mal agradecida Que aonde você tá hoje É graças Ao YouTube Tá bom? Eu não digo nem graças Nem graças A meu bom Deus Porque vocês sabem Aonde foi que vocês arrumaram Tanta fama Que não foi pela graça de Deus Porque não é Não é Em toda Em safadeza Que a gente coloca o nome de Deus Né, gente? Como elas Usam O nome de Deus E vão Fica se Ficou se vitimizando No... É... No vídeo Gente, isso foi medo Meu Deus do céu E ainda pedi perdão E depois O canal da moça cai Hoje à noite Vocês vão ver, gente Que a Maria lá A Maria das mentiras Vai fazer uma live hoje Sempre quando ela derruba O canal da moça Ela faz live Ironizando São duas irônicas Tá bom? Gente, tô falando Que eu tô falando baixo Tá bom? Desculpa Se eu estiver falando baixo demais É isso Vou terminar o vídeo, gente Que eu tenho um monte de coisa Pra me fazer ainda Beijão, tá bom? Qualquer notícia As meninas Me deixem nos comentários Tá bom? Que eu quero ficar A paz e tudo Beijão, ó Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau